Tô fazendo um laudo de insalubridade num laboratório e encontrei fluoreto de hidrogênio nos produtos. Ele tá na NR15, mas eu não consigo achar ele no anexo 11. Como é que faz? Ele tá lá, mas esse nome não aparece. O fluoreto de hidrogênio tá mesmo na NR15? Eu vou te responder essa pergunta ao longo desse vídeo aqui. Acompanha aqui. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E hoje eu vou falar de um caso real. É isso mesmo. Essa história realmente aconteceu. Um engenheiro de segurança do trabalho me procurou e ele tava perdido. Ele tava inseguro. Tava sem saber o que ele fazia. Por quê? Ele tava fazendo um laudo de insalubridade pra um laboratório de análises químicas. E um dos produtos que existia dentro desse laboratório era um ácido que eles utilizavam durante um preparo de amostras. E aí ele pegou essa física aqui desse ácido e o nome do produto era fluoreto de hidrogênio. E aí o que que aconteceu? Ele procurou na NR15 no anexo 11 e não achou nada. E ele começou a falar assim, mas gente, esses profissionais que estão aqui, eles estão ganhando adicional de insalubridade por causa desse agente aqui. Mas esse agente nem está na NR15. Todos os laudos de insalubridade que estão aqui estão enquadrando o fluoreto de hidrogênio na NR15. Tem esse enquadramento, mas eu não consigo achar esse agente na NR15. E ele ficou perdido, inseguro. E ele me buscou. E aí eu falei, é, fluoreto de hidrogênio realmente está na NR15, mas só que não está com esse nome. Ele ficou assim, a primeira coisa que eu quero te mostrar é aqui agora a minha tela pra gente abrir o anexo 11 da NR15. Olha só, estamos aqui com a famosa tabela do anexo 11. Então está aqui, a gente vai pesquisar aqui e vamos procurar. Vamos lá no F pra gente ver se tem fluoreto de hidrogênio aqui na NR15. Ó, chegou no F. A gente tem fenol, freon, formaldeído, fosfina, fluoreto de hidrogênio, freon, freon. Opa, não tem fluoreto de hidrogênio. É, você está ficando doido? De onde que você está tirando isso? Deixa eu te contar uma coisa. O fluoreto de hidrogênio é também conhecido como ácido fluorídrico. É isso mesmo, ácido fluorídrico. Então o que você tem que atentar é que às vezes, dentro de uma física, dentro do seu reconhecimento de riscos, pode ser que aconteça que o produto não esteja com esse nome comum. Porque às vezes os químicos dão diferentes no insurface. Você chamar uma substância de fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico está quimicamente correto em ambas situações. Mas como que eu posso te ensinar e te mostrar uma maneira que você não vai ser pego de surpresa, você não vai ter esse problema mais daqui pra frente? É o seguinte, existe uma ferramenta que você pode utilizar daqui pra frente que vai acabar com essas dúvidas. Então, eu vou te mostrar aqui agora na minha tela. Essa ferramenta é o H.O.Fácil Web. Então, é simples, você pode pesquisar pelo nome. Se você vier aqui no H.O.Fácil Web e digitar fluoreto de hidrogênio, o que vai acontecer? Ele vai pesquisar, está pesquisando. Cliquei, você vê, ele está na CGH, está na NR15, está na Linash, está no E-Social e tudo mais. E aí você pode pesquisar, igual eu te falei, o ácido fluorídrico. E aí, ó, o que que acontece? Eu vou te mostrar o segredo pra você não ter essas dúvidas. Ó, clica aqui. Pronto. Preste atenção, esse número que está aqui, ó, é o número CAS. Essa substância são as mesmas substâncias, só que o nome e o outro é o apelido. Vamos dizer assim, mas é o mesmo CPF dessa substância química. Você pode, inclusive, no H.O.Fácil Web, pesquisar por número CAS. Se você digitar aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar na base e ele vai te dar as substâncias que tem esse nome, inclusive em inglês, se você se deparar. Então, está tudo aqui. Então, você vem aqui, você está fazendo um laudo de insalubridade, você vai clicar aqui na parte de laudo de insalubridade. Fluoreto de hidrogênio, está aqui na NR15, no anexo 11, que tem seu limite. O ácido fluorídrico também, você tem aqui, ó, a nocividade dele. A gente traz vários dados aqui de nocividade, etc. Ele está na CGH? Está na CGH também. Olha aqui. O limite. Toda a base. E se você estiver fazendo um LTCAT? O que que a gente faz, ó? Ele foi verificado e não tem mais para enquadramento. Está aqui. Se você quiser avaliá-lo quantitativamente, é simples, ó, qual que é o objetivo? Você seleciona o objetivo aqui, critério de quantificação, você pode escolher. Vê aqui, ó, você adiciona. Está aqui, ó, as vazões sugeridas. Como que você vai fazer a amostragem? Está tudo aqui detalhado, certinho para você, junto no H-Face Web. O H-Face Web é uma ferramenta paga que foi desenvolvida para te ajudar a acabar com essas dúvidas aí na hora de fazer o enquadramento dos agentes químicos. Se você quiser conhecer mais sobre o H-Face Web, tem um link aqui na descrição. Você pode testar ele por sete dias gratuitamente. É só clicar lá, ativar um teste grátis. E se você já está pronto e quiser assinar o H-Face Web, é simples. É só lá escolher o plano que melhor te satisfaça. Vai lá, seleciona o plano e assina. E além de tudo, se você ainda tem dúvida como fazer enquadramento de agentes químicos para o LTCAT, dúvidas sobre envio do E-Social, é o seguinte. Eu vou deixar para você um vídeo aqui, ó, que ele é muito importante. É um vídeo, é um guia de enquadramento dos agentes químicos para o LTCAT. Tem tudo detalhado, passo a passo. Eu gravei esse vídeo aqui, ele vai te ajudar demais. O passo a passo estruturado para você saber, será que eu enquadro ou não enquadro no LTCAT. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir ele agora. E um grande abraço para você e que você continue respirando bem por aí. E até o próximo vídeo.